Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Abençoe você e através de você os seus familiares, seus entes queridos, vizinhos, amigos, parentela, enfim. Todos que estiverem com você no dia de hoje, sejam abençoados através de você, em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho para dar, que o Espírito Santo tem me tocado para falar com vocês, é sobre aquela dúvida que muitas pessoas têm ao buscar o Espírito Santo. Ao buscar o Espírito Santo, vêm aqueles pensamentos ruins, vêm aqueles pensamentos de acusação, vêm aqueles pensamentos, Ah, você pecou contra o Espírito Santo, você não tem mais perdão. Todas essas vozes são satânicas, são do diabo e você não pode dar ouvidos para elas. Até porque, quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela jamais vai ter fé para falar com Deus. Ela fica fria completamente, ela fica em estado de gelo, ela não tem capacidade de crer em Deus. Então, esse estado é o estado mais grave do ser humano, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que Deus exige de nós, ela vem de Deus mesmo. É o próprio Espírito Santo quem dá a fé para você, para mim, para todos nós. Então, quando você tem a fé, quando você tem temor para com Deus, quando você vai na igreja, quando você ora ou quando você jejua, ainda que você não conquiste as bênçãos de Deus, mas tudo que você faz em relação a Deus é uma expressão de fé. E essa fé é fundamental para você continuar lutando. Deus nos deu a fé para isso. Assim como Ele nos deu as pernas para andar, a cabeça para pensar, Ele nos deu a fé para que nós possamos tomar atitude de coragem e agi-la. Então, é assim que funciona. Então, enquanto você tiver fé, minha amiga, você pode ter certeza, você não pecou contra o Espírito Santo, porque se um dia você não tiver fé, ficar naquele estado de incredulidade 100%, aí realmente você deve ter pecado contra o Espírito Santo. Isso quando você não tem nenhuma fé, isto é, zero de fé. Por exemplo, uma pessoa incrédula ao ponto de até xingar Deus, até ofender Deus, essa pessoa com certeza que não tem a mínima fé é porque ela já pecou contra o Espírito Santo. Mas não é o seu caso. Então, não fique preocupado com essa voz. E tem mais, tem mais. Quando você estiver buscando ao Senhor Jesus, buscando o Espírito Santo, orando e etc., então, vierem esses pensamentos, isso é um bom sinal. É sinal de que você está alcançando. Porque o diabo não ataca quem é dele. O diabo ataca quando as pessoas, quando elas estão buscando a Deus. Quando você não está buscando a Deus, não vem esses pensamentos ruins. É ou não é? Esses pensamentos só vêm quando você está na presença de Deus. Você está ali orando, você está se esforçando. Então, isso é um bom sinal. Fique firme. Fique firme e tranquilo. Tranquilo porque Deus é contigo. Ele é com você, minha amiga. Se você tem certeza que você é com Ele, essa certeza é Ele que deu para você. Porque quando a gente se aproxima da luz, a gente fica iluminado. Fica certo disso. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.